Bem-vindos ao Texas, onde temos um público de quase 120 mil pessoas para assistir a esse grande prêmio dos Estados Unidos. O público está empolgado? Nós também estamos empolgados e espero que você também esteja. E este é o Circuito das Américas. A 22 quilômetros da cidade de Austin, esta pista de 5.8 quilômetros tem 20 curvas, 10 para a esquerda e 10 para a direita. E as maiores velocidades batem os 320 quilômetros por hora. Existem oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 12, principalmente com a aba traseira do DRS aberta. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo o mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Verstappen, Leclerc, Alexander Albon e Bottas, Magnussen, Hulkenberg, Ricardo e Roman Grosian. Stroll, Norris, Carlos Sengs e Pérez. Giovinazzi, Gasly, George Russell e Kimi Raikkonen. Kubica e Daniel Kvyat completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. E aí Ok, você pode ir mais tarde em 1 por causa do incline. É uma corrente lentamente, então se preocupe de ficar fora do problema. Boa sorte. Amém. 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 Eletrizante um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Vamos conversar, Antony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Não dá para achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista. Ele pilotou sem erros. Fica fácil votar nele. Bom, Antony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.